A gente segue tratando da operação da Polícia Federal contra o PCC. E, Ana, você comentou no seu comentário anterior, falando aí que tem gente colocando na conta do atual governo o sucesso da operação da Polícia Federal. Olha só essa, né? Gleisi Hoffmann, presidente do PT, atribuiu à Lula o sucesso da operação. Ela escreveu no Twitter, aspas, E aqui eu já emendo, porque a aula, pelo visto, começou ontem. Inocência. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava, tudo bem? Falava, não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu fodei esse muro. Não, vocês cortam a palavra fodei, querido. Não, é quando eu falava assim, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa. Se prepare, que eu vou provar. Diga lá, Ana, quer comentar algo? O PCC também está aí para se vingar, né? E você vê que tem um dado momento que a blogueirada ali, não sei quem, falou assim, acertar as contas. Foi a última palavra. E o silêncio dessa infeliz, terrível coincidência de um presidente, um presidente de uma república falar diante de jornalistas que estão rindo. Ha, 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 ri, 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 olha lá, ele falou que quer ferrar com o Sérgio Moro. E no dia seguinte, essa operação aí é levantada, é descoberta. E não custa lembrarmos também, né? De alguns vídeos que rodam na internet sobre os diálogos cabulosos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos chamar o vídeo. Agora, o silêncio, eu corri aqui agora, enquanto vocês estavam falando, sobre vários, nas redes sociais de vários veículos. E nada, absolutamente nada. Imaginem se tivesse sido o presidente Bolsonaro falando uma atrocidade dessa, que só pensava em ferrar um adversário, né? O juiz, no caso. E agora esse juiz é senador. Onde está o STF, ou qualquer ministro do STF, para dizer senhor presidente Luiz Inácio, que feio. Não, isso não pode. Imaginem se o presidente Bolsonaro tivesse falado uma coisa dessa, senão já estaríamos vendo pronunciamentos do Gilmar Mendes, do Barroso, do Alexandre de Moraes, Randolfe Rodrigues pedindo 72 horas para o STF fazer não sei mais o quê, pedidos de impeachment. Ou seja, estamos diante de um estado não apenas de exceção, né? Como nós temos falado aqui no programa, um estado de exceção no Brasil, mas um estado de absoluta inércia da imprensa, o que é muito assustador. Diga lá, Augusto. Ele falou aula de civilidade, como é que é? É isso aí, democracia. Até agora eu não estou sabendo, posso estar enganado. O Lula já se solidarizou com o senador Amor, não fez nenhuma declaração, e nenhum ministro também se declarou estarecido com a descoberta. nenhum ministro do governo, ministro de Estado ou ministro do Supremo. Aí fica difícil acreditar em qualquer tipo de isenção. Bom, e ainda, quer comentar, Cris, a respeito desse tweet de Gleisi Hoffman? Eu quero trazer uma informação. Eu senti que você estava querendo falar. Eu estava procurando aqui, encontrei, acho que vale a pena a gente trazer para a nossa audiência, uma informação adicional sobre esse site Brasil 247, em que os blogueiros ali, que se dizem jornalistas, estavam rindo diante das bravatas do agora presidente Lula. A revista Veja, no blog do Reinaldo Azevedo, no ano de 2015, a data é 3 de agosto de 2015, publicou a seguinte notícia. Site Brasil 247 recebeu dinheiro do Petrolão a pedido do PT, diz despacho do juiz Moro. Então eles também têm uma vingançazinha ali, né, contra o juiz Moro. Foi o juiz Moro que revelou o que era esse blog. Vou ler um trechinho bem rápido aqui da reportagem. Aspas para a reportagem da Revista Veja, nos áureos tempos da Revista Veja, e também do blogueiro Reinaldo Azevedo, né. Em um despacho proferido nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moro afirma que o dinheiro do Petrolão foi usado para bancar o site Brasil 247, a pedido do Partido dos Trabalhadores. Os repasses foram feitos pela Jump, uma empresa de consultoria controlada pelo lobista Milton Pascovitch. Considerando que a Jump era, como afirma seu próprio titular, uma empresa dedicada à lavagem de dinheiro e repasse de propinas, parece improvável que o conteúdo do documento em questão seja ideologicamente verdadeiro, pois difícil vislumbrar qual seria o interesse da empresa, da espécie, em anunciar publicidade ou patrocinar matérias em jornal digital, afirma o juiz. E a reportagem continua detalhando essa propina. O Brasil 247 também depois aparece em listas da Odebrecht, enfim. Era a tal da blogosfera lulista. Esse é apenas um site, tinha vários, que alimentavam notícias boas num momento em que o Brasil afundava em desgraça, em desgraça econômica, em corrupção, mensalão, petrolão, e aquela blogosfera dando notícia como se fosse o governo mais lindo do mundo. E estão aí agora os blogueiros desse mesmo site, bajulando o Lula, recém-conduzido de novo ao Palácio do Planalto, e diante de qualquer bravata, dando gargalhadas. Os jornalistas honestos sabem que o nome oficial é 247, mas pode chamar de 171 que ele atende. E a soma dá 13. E a Cris... Agora, Augusto, só um detalhe. Se alguém tiver estômago e quiser entrar nesse site 247 hoje, vai encontrar os seus comentaristas, colunistas, chame do que quiser, endossando a fala do Lula, e inclusive com outras palavras que eu não vou pronunciar aqui. É isso aí. E aí, eu só quero trazer aqui também para a discussão um tweet do Felipe Neto. A Cris falou em blogueiro, ele tweetou o seguinte, a maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. É a narrativa. Eles vão empurrar a narrativa de que esse governo, o Lula, que ontem disse que o sonho dele era apenas ferrar o Sérgio Moro, eles vão empurrar essa narrativa, que esse governo estava protegendo o Sérgio Moro. Não é verdade. Essa operação vem do ano passado. Há várias informações aí sobre essa operação que já vem do ano passado. Uma operação desse porte, desse nível, não acontece em apenas um mês. E eles vão exatamente empurrar isso aí. Vocês podem ver que já estão orquestrando a narrativa. A Glaze, o Felipe Neto, que é um ignorante político, mas tem a sua influência aí, está sendo usado, inclusive para fazer propaganda de que as redes sociais precisam ser censuradas. Vão empurrar isso. Claro que vão empurrar isso. A questão é, onde está a declaração do Lula, do presidente Lula? Não é do Lula de ontem, o ex-presidiário, porque ontem quem disse foi o ex-presidiário, como ele disse, quando eu estava na cadeia. Mas o pronunciamento aí do presidente Lula hoje sobre essa operação e sobre qualquer ministro do STF, pode ser qualquer um, pode ser a ministra Carmen Lúcia. Ninguém vai falar desse ataque às instituições, porque estamos falando de um juiz, o braço de um judiciário, e hoje um senador, um braço do legislativo. Ninguém vai falar sobre esse ataque às instituições? Problema, né, Ana? Para falar que a Polícia Federal fez isso por ordem do Lula, eles vão ter de admitir que o Lula comanda a Polícia Federal, e no caso, se eles disserem isso, o juiz Alexandre de Moraes tem o dever de destituir o superintendente da Polícia Federal. Ele impediu a posse de um indicado pelo presidente Bolsonaro para que isso não ocorresse. Então está meio complicada a situação do PT nessa. Não só está complicada, como é mentira. É mentirosa essa afirmação, como a Ana bem lembrou. Todo esse monitoramento era feito há muito tempo, há meses. Portanto, não foi sequer, não teve início sequer no governo Lula. É mentira. Mentira. E a Polícia Federal não é autônoma e independente? Não foi isso que foi martelado durante tanto tempo? Então, se essa for a desculpa oficial, e se isso sair das palavras do Lula ou de outros dos seus ministros, é grave. É grave, porque significa que é interferência na Polícia Federal, o que até outro dia o consórcio da imprensa considerava um crime agudo. Não?